Fala nação churrasqueira, tudo bom com vocês? Sobrou bacalhau na sua Páscoa? Então vamos fazer um bolinho de bacalhau. Vou começar desfiando esse bacalhau. Então a gente vai pegar e tirar essas partes aqui, os grumos do bacalhau, pra depois deixar ele bem fininho pra formar essa massa. Depois que a gente desfiou, agora é hora de levar aqui pro leite pra ferver, pra ele ficar ainda mais macio, pra poder desfiar, feito o fiozinho, feito o frango, por exemplo, pra coxinha. Vamos deixar por uns 10 minutinhos, mas fica de olho na panela, porque sobe espuma quando o leite ferve. E se isso acontecer, é só desligar o fogo. Depois que a gente cozinhou no leite, eu vou levar aqui pra batedeira, pra poder desfiar bem. Batedeira ajuda pra você não ter esse trabalho todo aí de ficar desfiando um por um. Mexe sempre aqui nas laterais, pra não ficar nenhum pedaço maior pra trás. Ainda falta mais um pouquinho, ó. Ainda tem uns pedacinhos grandes que eu quero que ele fique bem desfiadinho. Nesse momento eu vou adicionar as batatas, e a quantidade da batata aqui espremida é o dobro do bacalhau. Essa batata aqui é uma batata asterix, que eu cozinhei na água com casca, pra ela não ficar muito aguada, tá? A gente precisa fazer uma massa mais sequinha pra esse bolinho de bacalhau. Passei no espremedor e formou essa massa aqui de purê. Vou ajustar o sal, pimenta do reino, salsinha e cebolinha. E a gente volta a bater na velocidade mais baixa, pra misturar os ingredientes. Por fim, um ovo pra dar um mix aqui nessa massa. Pra finalizar a massa, eu tô usando esse gancho aqui, que é feito pra pães, tá? Pra fazer massas. Aí a gente vai conseguir misturar melhor com o ovo. Formamos a massa do nosso bolinho de bacalhau, e agora tá na hora de fazer os bolinhos. E aí você escolhe se quer fazer o pequeno, se quer fazer o grande. Eu vou fazer as duas opções pra vocês terem uma ideia. A primeira coisa que eu vou fazer é molhar a mão com a água, tá? E aí com a ajuda de uma colher, eu vou pegar aqui uma colher de sopa pra fazer um bolinho pequeno. E aí a gente forma o bolinho de bacalhau. Depois é só passar aqui na farinha de trigo, e os bolinhos estão prontos para serem fritos. Você pode congelar assim também, tá? Então é só levar pra uma assadeira se você for congelar. Tira o excesso da farinha, leva pra uma assadeira, deixa um do ladinho do outro, cobre com papel filme e leva pro freezer. Quando eles estiverem mais durinhos, daí entre umas duas horas, você pode colocar em um saquinho e congelar já pra usar em outro dia. E pra você fazer um bolinho daquele do mercadão, aí pode pegar um toletão mesmo aqui de massa do bolinho e moldar. Esse daqui é aquele unitário, enfim, você pode fazer do tamanho que você quiser. E a mesma coisa, passa na farinha de trigo, empana, pra depois fritar. Vou terminar aqui e daqui a pouco chamo vocês. É só fritar em óleo a 160 graus até ficar douradinho. E esse daqui é o resultado do nosso bolinho de bacalhau. Tá na hora de comer. Beijo. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.